Olá para você que acompanha a Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, aqui Andrei Milton, assessor de imprensa e eu venho aqui para confirmar uma nota que a gente lançou lá no arroba PRFRO, o nosso Instagram oficial e é por lá que você se mantém informado de tudo que acontece aqui em Rondônia, nas BRs principalmente e nós estamos então reforçando a informação de que a BR-364 está fechada entre Ariquemes e Porto Velho não tem condições de passar veículo ali porque no quilômetro 540, altura do município de Alto Paraíso o rio Jamari inundou e tomou parte da pista, nem veículo pequeno, nem veículo grande consegue passar por lá nossas viaturas estão lá para evitar acidentes e você continua se atualizando pelo arroba PRFRO no Instagram a cada 3 horas nós vamos emitir novos relatórios dizendo se a BR está aberta ou não, ok? então segue lá no arroba PRFRO do Instagram vamos lá no arroba PRFRO vamos lá no arroba PRFRO vamos lá no arroba PRFRO Obrigado.